Música Leitura do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16 Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para irem balsamá-lo E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco E ficaram surpreendidas e atemorizadas Ele, porém, lhes disse Não vos atemorizeis Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Vê de lugar onde o tinham posto Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galileia Lá o vereis, como ele vos disse E, saindo elas, fugiram do sepulcro Porque estavam possuídas de temor e de assombro E, de medo, nada disseram a ninguém Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana Apareceu primeiro a Maria Madalena Da qual expelira sete demônios E, partindo ela, foi anunciá-los àqueles que Tendo sido companheiros de Jesus Se achavam tristes e choravam Estes, ouvindo que ele vivia E que fora visto por ela Não acreditaram Depois disto, manifestou-se em outra forma A dois deles que estavam de caminho para o campo E, indo, eles o anunciaram aos demais Mas também a estes dois Eles não deram crédito Finalmente apareceu Jesus aos onze Quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração Porque não deram crédito Aos que o tinham visto já ressuscitado E disse-lhes Ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem, porém, não crer, será condenado Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre enfermos Eles ficarão curados De fato, o Senhor Jesus Depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E assentou-se à destra de Deus E eles, tendo partido Pregaram em toda parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra Por meio de sinais Que se seguiam Do you know what the details do Aparece Helium E aí Dizendo Inmigo E aí E aí Amém.